Sobra ainda para a equipa do Feyenoord. Esta debilidade mais psicológica do Manchester City, que continua, como dissemos, a ter... E resguarda a equipa com o Rico Luiz no corredor direito e entra o Mateus Nunes para a zona... E, provavelmente, a tentar aqui... Mas a verdade é que, com o bola, a equipa muda completamente. Abrir, já pressionado, ameaça ao cruzamento, mantém a posse de bola, mais uma finta. Ainda Bernardo, com o small na marcação, entrada da área, remato para o corte. Trauna! Já conseguiu afastar. Deixar para Bernardo. Faltando para armas e diversas. Erro. Ser ultrapassado, atenção, o erro do guarda-redes, cruzamento, remato, a bola bate em fio fundo, a nova defesa. O Grilic apontou para o seu clé da equipa. Central, também não chegou o Norueguês. Ainda Bernardo. Aumento a sair, a bola para Bernardo. Tenta colocar os números bem. Vai colocar em Bernardo a delusão. Não é que ter a bola. Não, a equipa nem tenta... Estamos a perder jogos. Já ganhou tanto. Uma carreira muito interessante. Muito enrolada ali do pé esquerdo do Moçá. Tendo um bocadinho os papéis, também os centrais com o Luiz. O Luiz baixa quando é necessário e aí pode subir ou há que... O remato não sai. A insistência não. Bola para Bernardo Silva. Pode ser rápido. Prefere o corduro central. O corte é bom. Atenção à insistência. Está a nova. Enquanto que a equipa... A bola para Bernardo Silva a devolver. Ainda bateu os números. Vai para o remato na malha lateral. Tinha três homens no corduro central. Mas a verdade é que o VAR considerou... A diferença entre uma e outra equipa. A fazer o corte. A bola para Bernardo Silva. A bola para Bernardo Silva. Mexer propriamente nas unidades que estão... Olha, olha, olha. Para o corte. Trauna. Cável. Outra vez o Trauna. E para Sidiv. Pesce. E mesmo com a imprecisão na recepção. Pesce. Não conseguiu dominar bem. Bola para Bernardo Silva a deixar. Bernardo Silva. Ainda Bernardo. Bola naquele pé esquerdo. Deixa para De Bruyne. A deixar para Bernardo. Ainda Bernardo procura a entrada da área. Bola para Grelic. Vai fechando o Feyenoord. Perder por três. Está com empate a três.